Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite mais um dia aqui pessoal na feira de boda de Amarada, Pernambuco, bode, galinha, poito, uveia, feira acontece todo domingo pessoal, todo domingo de manhãzinha, a feira acontece em Amarada, na beira da PE 95 da Amarô, mesmo na beira da PE, eu ia agradecer pessoal a todos vocês que vem me ajudando aí, eu ia agradecer o Antônio, sempre me ajudando, eu ia agradecer o Egito do Alto do Moura, a Rua, a Rua, o Pernambuco, sempre me ajudando é o amigo Egito, eu ia agradecer também pessoal, é o amigo Zeprooff e a todos vocês que vem me ajudando, sempre estou deixando um do que está aí na terra, se eu puder ajudar eu agradeço, vou fazer a PC dos bodes das uveia pessoal, e da Abra, leiteira, é boa aí, Abra, leiteira, boa aí, boa na medida aqui ó, tá pedindo, quanto é amigo, ela é 1.500, 1.500, boa, quanto rito amigadá, 2.5 litros 2.5 litros, né, 2.5 litros só aqui ó, boa, aí, 1.500 para os peitos dela aí ó, 2.5 litros boa, boa e tem o Teuda né, e o Bodinho negaria, tem o Bodinho, tem o Bodinho, é boa, mocha, é muito boa né, olha o Bodinho aí, 1.500 reais aí é a pedida mais boa, e é a mal chucar viu, e é a mal chucar né, aí tá certo, que boa de mim, olha aí pessoal, a filha tá ficando maior, já tem uma ambulância aí ó, fazendo, dando transporte aí ó, se precisar né, de alguma pessoa passar mal, a ambulância tá aí, todo domingo de manhãzinha, e no próximo domingo pessoal, a filha vai ser normal viu, a filha vai ser normal no próximo domingo, vou mostrar para vocês aí pessoal, girem uma barata aí ó, olha pessoal, tudo a dois reais aí, se for comprar tudo, a dois reais, tudo, de ir na filha do camarada, tudo a dois reais, se for aparecer todo domingo na filha do camarada, para negociar os proprietários, os danos dos alimentos aqui ó, ele tá vendendo, ele, afezinho, afezinho, a partir, afezinho aí amigo, a partir que você tava né, aí tá certo, pega pique, afezinho aí ó, bom, é é, se for aparecer chegar aí, para tomar afezinho, negociar, é né, valeu, brigado aí, amém, deixa eu seguir, mostrar aqui para vocês aqui ó, é bom aí, festas galinhas pessoal, vou começar aqui as galinhas aí ó, e a pretada nova, depois vou seguir para a gente vê, ó, vou ter que pegar assim, se pudesse ter uma do sol, não adianta, a linha boa, e ó, vou tirar aí a portada, vai te ver aí, aí, 220, tá pedindo, 220, o maiorzinho, boa, deixei negociar aí, deixei negociar, tá bem movimentado a tamanho aí, ó, deixa eu seguir, e aí, enfim, vou mostrar pra vocês aí, pediu 220, o maior pedido, aí aí meu patrão, aí ó, hoje chegou aí, hoje tem, como é meu patrão, 15 reais aí, 15 reais as franguinhas, 15 reais, tudo machinho, tem uns guiné ali, como é esse guiné meu patrão, aí é, esse guiné é bom aí, tá negociando, como é esse guiné, esse guiné é bom aí, ó, se abate aí, deixei negociar, 12 reais, 12 pequenos, 12 franguinhas, aqui ó, tem capão patrão, como é meu patrão, esse capão, capão é a 100 conto, a 100 reais é o capão, então tem 15, isso aqui é 110, isso é 110, então cepão bom aí, cada um dá 400 mil, Помgão, cada um dá 400 e meio, 400 delas, 400 e meio, razão, 3 galinha boa também, 6 galinha, olha, 5 guiné, 6 galinhas, valeu, obrigado obrigado ao senhor tem mais pessoal cargo, pigu não sei se pode ver uns cargos grandes temos pigu também temos guiné branco guiné normal aqui a maioria dos donos não está tem uma pigu usada aqui também como está essas pigu meu patrão? durou 130 tudo pigu é boa aí tudo matriz já pessoal na pele das galinhas aqui ó também tem algumas pessoas que não gostam de formar precisar umas frangadas ali ó quanto está essa frangada aí amor? 40 reais 40 reais pessoal as frangas aí 40 reais, tudo franga tudo franga boa aí de você fazer, opa tudo bom né vem comprar ou vem vender hoje? vem comprar vem comprar tá certo dois bordinhos tá certo, dois bordinhos né? hoje a figa está bem movimentada aí pessoal de oveia e bordo oveia deixa eu seguir aí pessoal pra pegar aí terminar o resto da figa da galinha mas depois na feira do chegou mais galinha aí ainda cada vez chegando mais galinha a feira é bem movimentada de galinha tem pato tem pigu ei meu patrão tá negociando aí tá negociando aí tá negociando, deixei negociar aí tá não tô vendo nada não deixa eu negociar, tudo bom né? temos garros de zé aí ó vamos pegar esse garros de zé meu patrão garros de zé a vinte vinte reais vinte reais vinte reais tem frango e cealinha algumas pessoas também não gostam de informar o preço pessoal aqui na feira né? francinho. Que branco. Bora, bora, bora. Tá pegado aí. Bora aqui. Pra vender aqui, Neto. Na verdade. Na verdade. Na verdade. Carinha. Pegu. Ovo, a poeira. Tudo você encontra aqui. Quanto é esse piru, moço? O piru é 180. 180, é grande. Dá uns 8 kg. 8 kg. Cinquenta reais ali. Cinquenta reais aqui. Cinquenta reais pra escolher. E o ovo, a poeira? O ovo tá de vinte e cinco reais. A bandeja com trinta, viu? Vinte e cinco reais, pessoal. A poeira de vinte e cinco reais, eu vou deixar trinta o ovo. Mais galinha. E aí na frente também, pessoal, tem mais galinha chegando lá. Tá bem movimentado de galinha. Deixa eu seguir, pessoal. Deixa eu seguir aí. Pra mostrar pra vocês aí, ó. O bodinho no braço. Bom dia, Sô Zé. Tudo bom, né? Mocinho, né? O preço, né? Eu vendi ela por cento e vinte. Cento e vinte foi? Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu não sou barato. É. Onde é essa rabinha? Quatrocentos reais aí. Quatrocentos reais aí. Quatrocentos reais aí. Quatrocentos reais. Quatrocentos. Quatrocentos. Deixa eu seguir aí, pessoal. Piruzão branco. O meu piru é. O meu piru é. O meu piru é. O meu piru é. O piru é de sete e cinquenta reais. O piru é de sete e quilos. O breu é. Bejeira. O breu é. O breu é. Aí tá certo. Continua aí, pessoal. Na pesquisa aqui, ó. Do gado. Da zoveia, mostrando pra vocês aqui, ó. O gado. A treze e sete sete aqui, pessoal. Todo graudão aí, ó. Eu vou deixar o contato dele aí na tela do vídeo, aí. E se tiver interessado, é só você ligar pra negociar. A treze e sete sete. Deixa eu mostrar o gado aqui. Todo graudo aí, ó. deixa o graudão aí ó 3.700 a 3.700 só você ligar pra dentro do chão não deixa a pega do vídeo aí outro graudão aí outro graudão outro boião você engorda aí e esse boi boi não engorda aí meu patrão esse boi é 4.700 4.700 aí põe um graudo aí posso te dar de comer no ojo pessoal não preciso pegar a roubação só você ligar pra dentro do chão só eu vou aumentar tudo pra você ver e agora nós temos que dar a árvore das veias abrindo aqui ó ou aí ó tem mais aqui ó abrindo a pareidinha agora é o seguinte é o seguinte é o adinho também é o adinho é o adinho não sei se foi o meu patrão é sabe dizer onde ta a minha fé mas esse foi vovó minha ali ó tem tanto preço aí a parte de quanta minha fé a partir aí 250 a partir de 250 né a partir de 250 a partir de 250 aí ó boa a da boa aí a da nova aqui ó a dinha nova aqui ó boa também menos de menais menorzinha não ta essa pena a dinha é meu patrão 150 aí a dinha 150 reais Chegando você negocia Com os meninos aqui Valeu, obrigado Deixa eu seguir Dar essa oveia agora A bezerrada aí Não dá essa bezerrada, meu patrão R$1.500 R$1.500, essa aí A partir de R$1.500, você já compra, mano Deixa eu seguir aí na Deixa eu seguir aí Hoje tem bastante bode e oveia Tem uma amiguita também Bom dia, Dida Bom dia, meu patrão Um trecho do boi, Dida Vai estar com preço aí, R$2.800, R$2.900 R$2.800 R$2.800, subi nele Vamos ver aí, ó Ligar pra ele aí pra negociar O gado aí Diz aí O gado, o boi, você Na rotada boa, você faz uma regia, né A partir de R$2.800 A partir de R$2.800, é isso mesmo A partir de R$2.800, você pode ligar aí pra negociar Na pesquisa da Desoveia, deixa o contato aí na tela aí de vida, pessoal Deixar o contato dele aí Mostrar pra vocês, hoje tem muito bicho aí, ó Pra ser vendido Deixa eu ver essa apoiada aqui, ó E aí, meu patrão, vamos dar essa apoiada Tua? R$2.800, é 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 50 reais, pessoal. Os três, mano. Vou aí. Pra recria. Deixa eu seguir. Tem mais aqui, ó. Mas tá, meu patrão. A sua beijadinha. 400 reais, né? 400 reais aí. 400 reais. Deixa ele iniciar isso. Deixa ele iniciar. Hoje a filha tá bem movimentada aí, ó. Bastante animais que tem aqui na filha hoje. Vamos, vamos. Mais aqui, ó. Beijada boa, top. Vou mostrar aqui, ó. Abra a buchuda. Vamos dar essa abrinha, buchadinha. Essa abrinha, buchadinha. Abra a buchuda, meu patrão. Essa abrinha é 550, mas é mojadinha. 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 Buchudinha. Buchudinha. E essas arneiras, meu patrão? Esse é macho. Esse macho é uma fena. Arneira, 1412. 1412. 1312 aqui. 1313 aqui, ó. 1812. 1412 ali. Dois machos. Dois machos. Dois machos, bando e a bata. E a bata. Acima de 11 quilos, meu patrão. 1412. 1412. Mas dá 11 quilos na faixa. 60 quilos. 60 quilos. É, a 23. A 23 real, sério? A bico, né? Toda a balança do mundo. A 23 real, né? Tem vários convites aí, então. Vamos ver. Bom, né? Tem um bode aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você dar uma beada boa aqui, ó. Tem um bode bom também. Uma beada boa aí, ó. Toda a boa de negociar aí. Você conta o preço, hein? Conta o preço aí. Na feira, né? Na feira. Tá bem a maior metade. E aí, irmão, patrão? Beleza? Trouxe a abrinha pra vender? É, 500 quilos da cabrinha. 500 reais aí, parezinho. Paridinho com bodinho, hein? Paridinho com bodinho. 500 reais, pessoal. Uma boezinha, né? É, boezinha. 500 reais aí, o bodinho bonito aí. E aí, irmão? 620 aqui, hein? 620. 620. Tem mais... Tem mais... Tem mais lá no... Tem mais lá no... Tem mais ali, né? Gordinho, carneiro... Vou almoçar, vou almoçar. Na hora. Ó, valeu. Obrigado aí, vim. Todo tempo. Todo tempo. É isso aí. Com preço. Vamos embora. É, ele vende só. Chega, chega, chega. Ó, ei, ei. Tá. Tá aí pra cima. Mais gás. Ele pediu pra mim... Ele pediu pra mim... Ele pediu pra mim... Eu pediu pra mim... Eu pediu pra Roma. É bom. Eu não peguei, ele já vi. Ele ficou 3, 4, 3. E aí meu patrão? E aí meu patrão? Tenha licença meu filho Eu mandei propaganda aqui agora Olha meu patrão que é o luxo aí Já acabei de vender Já acabou de vender? Vendei tudo Agora vê que luxo Vem que luxo aí O amigo Erdo tá aí Tá sepagitando aí Já tem a entrada de 100 Já foi vendida? Vendida, toda vendida Toda vendida Toda vendida Toda vendida 380 380 Valeu Erdo, obrigado aí por a ajuda que você vem me dando aí Estamos aqui pra ajudar um a ajudar o outro É isso aí Valeu mesmo Na semana estamos aqui de novo E o nosso presidente é Lula Nosso presidente Deus quiser Tá certo Valeu, obrigado aí Deixa eu seguir Na pesquisa aí Mas tá aqui nós vamos usar, viu? 100 não, 100 não Deixa eu seguir Na pesquisa dos botas do vinho Vamos ver a parida Quantas tu veem a paridinha? Quantas tu veem a paridinha? Quantas tu veem a paridinha? 420 420 cada um 420 cada um Tudo paridinho Deixa aí Filote nozinho aí É isso aí Deixa eu seguir E aí mano? 240 240 A 120 A 120 reais aí A 120 Amigo bem bem aí E aí meu patrão, não tem esses bode? 270 170 E aí pessoal Bora 170 reais Pedindo Deixa eu seguir Isso Quanto é a paridinha? Quanto é a paridinha? Quanto é a paridinha? Quanto é a paridinha? Bastante bicho aqui hoje Deixa eu seguir na pesquisa aqui dos Dos animais aqui Hoje a vida está cheia A gente é para gravar Muita gente Muita gente Muita gente aí E aí patrão, que bom né? Tudo na paz de Deus né? Não consegui falar com ele aí Eu mandei o contato para ele Olha, vamos dar esse veiadinho meu patrão 300 300 reais aí 1.300 1.300 os três né? 1.300 os três 3 o veiadinho agora Vou dar batida 1.300 Opa, tudo bom né? Tudo bom né? Como aí está? Tudo bem pro lugar? Tudo bem Graças a Deus né? E aí meu patrão E aí Como está o preço aí meu patrão? Desce o veiadinho aí Pachiquearia aqui, 330 330 aqui ó Macho aí 330 A reprodução Moço 260 260 180 Se fosse um boazinho Tinha uma pessoa interessada Um boazinho pai Moço É um moço A menina também está aí na área É Negociando também né? É isso aí Já começa a negociar assim, desde nova Tem que ser assim Tem que ser assim É verdade Aí é seu pai né? Meu pai é Tá certo Muito bem Obrigado aí por a atenção Até a próxima aí Deixa eu seguir Seguir pra vocês E ver Não Veada boa Já mostrei pra vocês E aí meu patrão Não está mais nego? 600 600 600 reais 600 reais 600 reais As negras boas não Se abatir Veada boa Veada boa Também Veada boa Veada boa Veada boa Iniciar E aí Tem algumas pessoas Que não gostam de formar a prensa Tem que respeitar E aí Valmir Como está essa veada meu patrão? A partir de 250 reais A partir de 150 reais aí Amigo Valmir aí Chega pro Baratega Chega pro Baratega É isso aí Valeu Valmir Obrigado aí Pode pagar aí E aí A feira é 5ª feira Tá boa graças a Deus É muito rosto né Muito rosto Um monte de galinha Vendendo bode Tudo muito cocada Tá certo Tá bom demais Fazendo negócio Todo mundo vendendo É isso aí Ganha assim Aqui não tem imposto Aí a feira está só aumentando Está só aumentando graças a Deus É isso aí Obrigado pela atenção aí Deixa eu seguir Até bicicleta tem aí Até bicicleta tem aí O Zepro Onde tem essa bicicleta Zepro? Tá 150 150 reais aí Até valeu Vai ter aí né É isso aí Onde tem esse gago? Primeira Deixa eu pegar o gago 80 reais 80 reais o gago aí 80 reais O gago da arteira O gago da arteira aí É Valeu Zepro Obrigado aí pela atenção aí Você viu aí Vi Já fui lá já Oi Deixa eu seguir aí Eu vou encerrar aí pessoal Vou agradecer a todos vocês Deixar um forte abraço aí A cada um de vocês Até a próxima aí Se Deus quiser Até a próxima semana Vai ter mais vagabundo Vou contar pra cada um de vocês aí Fica com Deus Se você tá deixando um de pique Fica com que a entidade eu agradeço Amém